Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Arruma Malaê. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que foi a inauguração da Havan no shopping Via Norte em Manaus. Que fica no bairro Monte das Oliveiras. Fica comigo até o final. Se você gostar do vídeo, deixe seu joinha. Se você for novo no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder quando eu postar um próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A Câmara do Rio Grande 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 do Sul A Câmara do Rio Grande 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.